Música Acordo as 4 da manhã pra estar aqui as 7 e chego em casa muito tarde, 8 e meia, 9 horas. A gente passa 8 horas, 9 horas por dia dentro da escola, você passa mais tempo na escola do que dentro de casa. E isso inevitavelmente leva ao desgaste. A gente aprende a fazer as coisas sozinhos, a trabalhar a nossa individualidade dentro de um coletivo. Também a ser um bom cidadão. Nós também aprendemos a conviver em grupo. Isso tudo amadurece a gente. Eu tive um crescimento pessoal enorme. Eu acho que eu me descobri e me redescobri aqui dentro várias vezes. Eu tive que ficar aqui o dia inteiro com pessoas que não são da minha família. Aqui você tem um crescimento pessoal, intelectual, que eu pelo menos, assim, de que conversei com outros amigos meus, sabe, de escolas públicas e tudo mais. Eles me dizem que eles não sentiram isso, sabe. Porque lá na Baixada a educação é bem ruim. A dificuldade apareceu o tempo todo. Era a hora que apertava com o trabalho. Era trabalho demais para entregar. E aí eu queria chegar em casa para estudar e não dava tempo. A maior dificuldade durante as produções da escola foi a falta de equipamento. Foi o fato de que a gente tinha uma ideia bacana e a gente queria fazer, só que o equipamento que a gente tinha dificultava isso ou não possibilitava isso. Às vezes a gente sai tarde daqui, sai cansado. A vida é assim, continua assim até hoje na faculdade. Eu tenho trabalho demais para entregar, eu tenho prova para fazer, eu tenho que estudar. E não adianta tentar desistir, porque no final das contas você sempre vai ter muita coisa para lidar e você tem que aprender a lidar com isso. A gente não existe e a gente quer. A gente tem o desejo de chegar até o fim, tem um objetivo. E isso realmente vale para o nosso futuro. Vale muito a pena. Vale a pena. Vale muito, muito a pena. Vale a pena. Valeu a pena e vai valer a pena.